Hoje eu vou deixar pra vocês três jogos antigos que fazem muito sucesso e que vão tirar você do tédio aqui no Roblox, tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! Galera, começar essa lista aqui com o Speedrun 4, é um jogo antigo, mano, bem antigo aí no Roblox até, mano. E é o seguinte, mano, ele tinha perdido um pouco de sucesso, só que, mano, muita gente continuava jogando ele. E até hoje, mano, ele... tem muitos youtubers que ainda jogam ele, mostram ele de fundo, mano. Eu, em muitos vídeos aí, vídeos de opinião, eu coloco o Speedrun 4 de fundo, até porque é um bom jogo, mano. É um jogo que você tira o estresse, basicamente, tira o estresse entre partes, né? Porque às vezes vocês chegam numa fase aí que, meu Deus do céu... Tecnicamente, é um jogo que tira o estresse, caso você esteja estressado, alivia bastante, mano. Você consegue também ser mais rápido pra você se mover durante o jogo, mano. Você precisa ser muito ágil, então você acaba treinando um pouco sua agilidade, mano. E tem vários modos de dimensões diferentes, mano. E isso daí é muito top, etc. Você pode zerar vários modos de dimensões diferentes. Isso é muito bom, mano. Então, o jogo antigo aí no Roblox, mano, se eu não me engano, velho, se eu não me engano... Ele foi criado em 2014, mano. Isso daí dá muito tempo até a gente chegar em 2021, mano. Muita gente aí já entrou no Roblox e a gente não conhece... É... a gente não, né, mano? Muita gente entrou no Roblox e não conhece o Speedrun, mano. Meu amigo, mas o Speedrun é um jogo antigo que provavelmente vocês vão gostar bastante, mano. Porque é antigo e vocês vão adorar, mano. Até parece um jogo novo, se você for olhar de forma superficial. Galera, mano, em segundo lugar, mano, um jogo muito antigo de 2013, mano. Que eu joguei bastante, mano. Agora eu dei uma parada, mas de vez em quando ainda volto a jogar bastante, velho. Por quê, mano? É o Zumbi Rush, mano. Eu joguei muito o Zumbi Rush, velho. Só que eu fiquei anos e anos jogando, só que depois veio a joada. Pra você ver, mano. Veio joar pra mim depois de anos e anos, velho. Basicamente, mano, quantos mais leves você ganha, mais armas você libera. Tanto armas de corpo a corpo, que é aquelas de combate próximo. Tanto de longa distância, mano. Que são as armas com chumbo e etc, mano. Basicamente, mano, você tá numa onda Zumbi. E toda vez que você morrer, você tem que esperar a Wave virar. Ou seja, você não precisa pagar Robux pra você voltar, mano. Você tem que esperar a Wave ganhar, mano. E é muito importante você também salvar seus amigos, galera. E não deixar o tempo acabar. Porque o tempo acabou, vocês perderam, entendeu? Bem, basicamente, mano, a Wave virou, você já pode retornar pro game, mano. Você não precisa pagar Robux. O jogo acabou também, você já vai retornar pro game, mano. É um jogo muito top aí. Só que eu fui ver, mano. Só tinha 800 pessoas jogando. Então, tipo assim, eu não acho justo porque... Quer dizer, como assim eu não acho justo, mano? Pra mim, mano, é um jogo que merecia muito mais plays. Até porque, mano, é um belo jogo. Um jogo muito divertido. E que ainda hoje, ainda esses anos, mano, vem sofrendo updates, mano. Então, é muito importante mesmo, velho. E, velho, é um belo jogo. Um jogo que marcou, basicamente, a minha vinda pro Roblox, mano. Eu descobri o ZubiRush e comecei a jogar muito, mano. Talvez até eu podia ter saído do Roblox antes, se não fosse o meu vício no ZubiRush, galera. Basicamente, eu só jogava o ZubiRush no Roblox, velho. Um dia, eu tenho que pegar a minha conta principal assim que eu voltar e mostrar o meu level aqui no ZubiRush, galera. É muito alto o meu level e eu era viciado, basicamente. E, bom, basicamente, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês do ZubiRush. Você também pode jogar como Zumbi. Quando você tá morto, você pode jogar como Zumbi. Mas isso daí, depois eu posso mostrar pra vocês, galera. É basicamente isso que eu tenho pra contar sobre o ZubiRush. Então, bora pro próximo jogo. Vai! E, bom, galera, pra finalizar a minha lista, mano, eu tô com o Dawn Spiral, mano. Também outro jogo antigo, velho. Só, mano, que tipo assim, velho. Muita gente não gosta do Dawn Spiral. Não sei porquê, mano. Mas é um jogo muito bom, velho. E o bom é que se você não achar o original, tem vários jogos aí que é só a cópia do Dawn Spiral mesmo. E é igualzinho ao original. E é fácil de copiar até, mano. Você pode fazer um jogo de Dawn Spiral, velho. É isso aí. Mas, bom, mano. Basicamente é isso, mano. Dawn Spiral é um jogo que você tem que destruir as torres, mano. E você tem que eliminar o seu inimigo, velho. Você tem que eliminar o seu inimigo até você ser o último a ficar, galera. É basicamente um jogo de destruir e sobreviver, velho. É basicamente isso. Não é basicamente isso. É literalmente isso, mano. Destrua e sobreviva, velho. Destrua os spawns do seu inimigo e depois você tenta sobreviver, se proteger na sua base. E é isso aí, mano. Você pode fazer muro. Você pode puxar espada. Você pode tacar bomba, mano. Você pode tacar um monte de coisa, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Bom, nessa lista aí, acho que muita gente pode conhecer os jogos. Porque, basicamente, são jogos que são conhecidos por boa parte, tá ligado? Mas são jogos antigos aí no Roblox que muita gente não conhecia, mano. Tem muito jogo aí que eu vi que tinha poucos membros, mano. Poucos, poucos, poucos membros mesmo, galera. Isso daí é o que eu acho esquisito, mano. Tipo assim, poucos membros pra jogos que são tão bons às vezes, mano. Mas é isso, minha lista, mano. Se vocês quiserem uma parte 2 de eu trazendo outros jogos antigos que não são muito conhecidos, comenta aí embaixo. E valeu, falou. E não se esquece do like, se inscrever e mandar pra um amigo. Valeu, falou e fui. Tamo junto. Tchau.